Salve meus amados, tudo bem com vocês? Como é que vão as coisas aí? Estamos aqui diretamente da Igreja da Piedade, certo? Hoje está tendo aqui um cântico dos cânticos, sabe? E aí, nada como agradecer. Um novo ano que começa e é isso aí. E você, já agradeceu a Deus por tudo? Já agradeceu por esse novo ano, por essa nova oportunidade? Independente de tenha sido no seu terreiro, no seu salão do reino, na sua igreja do sétimo dia, na sua mesquita, aonde não interessa. Busque um templo da sua denominação e faça um agradecimento especial. Comece o ano, tá? A gente tem tempo para tantos lugares, né? Para a praia, para a casa dos amigos. Então, vamos vir à igreja, tá bom? Vamos agradecer a Deus por mais um dia, pela saúde, pela paz, pela prosperidade, tá? Vamos pedir, sim, o que tiver que acontecer. Peça a Deus. E na própria Bíblia diz, não é? Que tudo que você pedir, de coração aberto, e estiver nos planos de Deus, Ele dará a você, tá bom? Tenham uma ótima semana, um grande abraço, e fazê-me seguir em frente, né? Que você possa seguir em frente e realizar os seus sonhos, sempre e sempre. Amém. Um grande abraço, tchau, tchau.